Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez aqui na Batata Gamer aqui, quem fala com vocês é o Lucas, estamos de volta aqui com mais um vídeo da nossa série Buzz Vlog no GTA V Ó, nós estamos estacionados aqui agora nesse momento em ônibus que a gente vai trabalhar é esse aqui, o Turino 99, sabe de qual empresa? Você conhece essa pintura aqui? Ó, Amigos Unidos, tá? Ônibus, busão muito top, muito bacana, no qual a gente vai estar trabalhando hoje E aqui por mim está passando aqui um da Santo Antônio, né, empresa de Duque de Caxias, ó, no Rio de Janeiro E a gente vai estar trabalhando com esse busão então da Amigos Unidos, cara, é, os Amigos Unidos estavam em uma situação bem complicada aí, até mesmo de decretar falência e tal O que que aconteceu que até agora eu não sei? É, Amigos Unidos é uma empresa que atua ainda? Ou faliu de vez e tal? Me diga aí no campo dos comentários, falou? Porque o comentário de vocês é muito importante E a gente vai estar saindo daqui de Little Seal, né, e tá indo até a zona sul de Lois Santos Essa aqui é uma linha circular na qual a gente vai estar fazendo, né, a gente vai fazer hoje um bate e volta Ida e volta, né, nesse caminho, nesse trajeto aqui de hoje e bora lá então, né, ó Só dá aquela aquecida no busão, eita mano, soltei o freio aqui rápido Beleza, então vamos passar então no primeiro ponto de parada aqui de hoje Então bora lá, né mano Não tem ninguém nesse primeiro ponto de parada Assim é o interior aqui do nosso Turino 99, olha só que top, hein Ó, relembrando os velhos tempos, esse aqui é a versão com ar-condicionado, né No prefixo 51 028 Então, bora lá, continuando o nosso trajeto aqui de hoje E você que embarca com a gente em mais uma viagem Aqui na nossa série Bus Vlog, já deixa o seu like, já deixa o seu gostei nesse vídeo E também, deixa o seu comentário que é muito importante E você aí, já andou nesse ônibus Da Amigos Unidos, né Sabe se essa empresa ainda atua hoje no transporte público aqui do Rio de Janeiro? Deixa aqui abaixo no campo dos comentários, né E rolavam boatos, eu não sei se é verdade Que essa empresa aqui teria abrido falência, né cara Eu não sei se realmente faliu ou se era só boato E tal Eu espero que seja só boato, né Até porque É uma empresa, assim, querida no Rio de Janeiro Né, de muito, muito tempo Assim como a Luxor, né cara Vamos lá então Saindo aqui de Light Seal Little Seal, né Indo até a zona sul de Los Santos, hein Simbora Nossa rota aqui, ela tem 13 pontos de parada Contando ida e volta A gente vai fazer basicamente o mesmo trajeto no retorno O bom que é isso, né cara Deixa o nosso trajeto um pouco mais realista Assim por dizer Porque normalmente a gente só faz de ida Agora eu tô procurando deixar os Esquemas bem mais simulados aqui no canal Então vamos ver se vocês curtem esse modo aí, né Que é como realmente funciona as linhas de ônibus, né Normalmente o motorista, ele sai do ponto Inicial Vai até o Um certo ponto e depois ele faz o retorno Olha, esse busão aqui não é um ônibus tão barulhento Quanto os últimos Os últimos dos vídeos que eu tenho trago aqui no canal E o bichão anda bem, cara Olha aí Olha, eu acabei me precipitando Será que tem como a gente dar ré aqui? Tem, né Vou dar ré aqui pra mim entrar aqui Porque se não Eu vou sair completamente fora Do nosso itinerário, né, cara E o nosso passageiro nos perdoe aí Até agora faturamos aí Seis pratas nesse trajeto O trajeto ainda tá no início, né, cara Ainda falta aí dez pontos pra gente passar Ó, tamo passando por uma zona legal aqui de Loi Santos Temos a caminho da zona sul E eu acho que na zona sul A gente vai dar de cara com a favela lá, hein Será, mano? Vamos acompanhar então o trajeto Ó Rapaz, eu nunca tinha passado por essas Na verdade eu tinha passado Mas essas ruazinhas assim São ruas que eu tô passando pela primeira vez E vocês estão curtindo esse novo modo Esse novo formato de trazer os vídeos de Buslog aqui no canal Na qual a gente faz A ida e a volta da rota Eu tô tentando fazer de um modo que o vídeo não fique tão longo, né Tão bem Com no máximo aí 15, 20 minutos Beleza, vamos estacionar aqui E dá uma olhada só, galera No nosso Turino 99 da Amigos Unidos, hein Que busão top, que busão bacana, cara Só que o itinerário tá errado, né Tá escrito ali, paletou bem A gente não vai passar por lá A gente tem que entrar aqui, meu querido Caraca, será que todo mundo que passa por aqui vai dirigindo essa lerdeza, véi? Ah, é sacanagem demais, né, não? Mas Bake Arena, pardon? Beleza Deu uma buzinada e deu uma acelerada Porque senão, pelo amor, hein Tem um ponto de parada logo aqui Tá saindo um elervão aí, cara Rodando Será que é transporte alternativo? É você vendo o busão aí top da Amigos Unidos, ó De skin feita por mim Só pra lembrar esse busão aqui, pessoal Ele é da versão paga Tá? Se por acaso o autor resolver disponibilizar gratuitamente pra todo mundo É claro que eu vou botar o download pra vocês aqui mesmo nesse vídeo E em outros que eu vou tá fazendo com ele futuramente Eu vou jogar o busão aqui no canto Porque a gente vai ter que fazer aquela manobra especial E tá passando aqui no terceiro ponto de parada, né O que complicou, cara Foi a rota que nos deu um trajeto Meio que nada a ver Beleza? Não tem ninguém pra gente pegar aqui, então Vamos seguir no nosso trajeto, hein, mano Ainda bem que ele não saiu ali pra arrumar uma confusão, cara Porque senão vocês já viram, né Ó o trenzão passando Muito show de bola, né, véi Toda essa animação, todo esse ambiente que tem aqui É por isso que o GTA é um jogo pesado, né Relativamente pesado Porque olha a quantidade de coisa Que o jogo renderiza ao mesmo tempo, né, cara Ó, os pedestres passando aqui A outra frota que se formou lá do outro lado Os morros ali, né, cara Então é muita coisa Então é por isso que você tem que ter um computador razoável Pra poder Tá rodando o GTA V aí Também assim como eu aqui Beleza? Liberou ali A gente já pode ir Ó, o outro já foi pra fila de lá Então Vamos dar aquela acelerada Beleza Chegamos em mais um ponto aqui Tem uma galera aqui no ponto Já fez sinal Calma aí, minha senhora Que eu vou parar aí Pra vocês subirem no busão Beleza? Ó, beleza Beleza, pessoal Vamos lá A galera tá embarcando Bora, meu querido Tu vai, não? Tá esperando o outro pessoal descer A mulher atravessou na frente dele Oi, todo mundo Vem embora A seta tá ligada Vamos embora Se aproximando da zona sul de Lois Santos Tinha que ter pegado a outra via lá, né, cara Nossa senhora, véi Não, vamos em frente Aí a gente faz aquela Só vai ter que fazer um negócio meio complicado aqui, né Eu acabei não prestando atenção Aí eu entrei na via Que não era pra entrar mesmo assim Tudo certo Eu falei no início do vídeo Que esse ônibus não era barulhento, né Mas agora a gente consegue ouvir O som dele também tem um barulho alto, né Um ronco alto Ó E o semáforo daquele jeito, né, cara Não ajudando nem um pouco Já abriu Até que enfim Não precisei parar Para, meu querido Cadê o pessoal que vai entrar? Cadê o pessoal que vai embarcar? Tive que parar aqui mesmo, cara Não é o mais indicado Parar no meio da rua Mas olha os carros estacionados aí no ponto Assim não tem condição, né Vamos embora Vamos passar agora no sétimo ponto No sexto ponto, né Que tá dando ali É porque a pontagem aqui dos pontos Ela começa de zero Entendeu? É aqui que eu tenho que fazer o retorno Aqui não dá Para eu fazer esse retorno no meio da rua Eu vou ver para fazer o retorno aqui Nesse terreno aqui, né, pessoal Como o terreno Normalmente está vazio E vou fazer o retorno aqui Que fica mais viável Tá vendo só? É uma forma mais bonita Mais interessante Tá vendo? Agora essa carreta aqui Parece que empacou, né? Empacou, não Não dou a impressão Vamos passar agora no sétimo ponto de parada Eu esperava que esse ônibus Tivesse um pouquinho mais de gente aqui hoje Normalmente esse horário Costuma ser movimentado E como eu falei para vocês no último vídeo de BuzzVlog, né Eu ia trazer com o ônibus De viagem Porém aconteceram alguns problemas Eu resolvi estar trazendo esse ônibus aqui Porque eu também quero comprar Um novo pack de ônibus aqui para o canal Né? Tô esperando só o dinheiro cair na conta Para que isso aconteça Tá bom? Em breve vocês terão aí Alguns ônibus novos, né? Na verdade vai ser só do mesmo modelo Mas Tipo Versões de duas e três portas Tá? Eu espero Claro que vocês curtam Que vocês gostam Que a minha intenção aqui É sempre trazer algo novo Dentro do possível Como não dá para trazer algo novo Aí eu faço Que vocês já estão acostumados Aqui também Né? Visto que dá certo Que vocês curtem também Beleza? Rapaz Cheio de vãzinha clandestina aí Ó só Bicho Vem embora Vamos passar agora No oitavo ponto de parada Beleza Vai desembarcar uma galera aqui Fechou meu amigo Ele não atravessa a frente do ônibus Só lembrando que vocês não façam isso não Pelo amor de Deus Se vocês não quiser Ser atropelado Ó Ainda vai no meio da rua ainda Em vez de atravessar na faixa É brincadeira não Né pessoal Vamos passar agora No nono ponto de parada Beleza Beleza Tem até a campainha né Que top Vamos agora Vamos agora para O décimo ponto Ó Esse aqui que eu fico complicado Eu tenho que ir direto né Eu já ia entrando ali No caminho errado Se eu entro numa rota errada Aí você já viu Próximo ponto daqui É um quilômetro Então bora esticar aí Com esse busão Cara O Turino 99 Olha só que busão maneiro É um quilômetro Vou jogar para cá Só tem um carro mesmo Na fila Ó Eu pensei que ele ia para lá Retrovisor aqui Não funciona Aí eu fico sem saber Para onde olhar Beleza pessoal Já estamos fazendo aquele retorno Aí para a nossa estação Estação que fica no meio da rua Né meu irmão A fazer o que Ó Tem uma moça aqui Para embarcar no busão E cara Olha só Quanto que a gente Só ganhou até agora 18 conto Quanto que é passagem 1, 2 reais Pô velho Não dá nem para pagar Abastecimento Do busão Isso aí Vamos embora Nossa senhora Nossa senhora Tem que passar na frente da carreta Penúltimo ponto de parada Pessoal Vamos lá Bom seria se os passageiros Descessem pelo meio Mas como isso não acontece Fazer o que Bora minha senhora Não reclama não Eu te deixo aí Eu ia ficar desfilando Ficar desfilando Para o concurso de moda E ó Aqui tem um horário Tem um horário aqui Para cumprir o itinerário Beleza Último ponto de parada Aqui de hoje Beleza 20 conto Meu Deus do céu Só isso Que a gente faturou Hoje No itinerário Aqui A galera Já fez aí O desembarque Do busão Cadê Onde fecham as portas Ah tá É aqui que fecha as portas Beleza Então pessoal Eu vou estacionar o busão ali Da onde vocês viram Que a gente saiu E esse aqui Foi mais um vídeo Da nossa série Busvlog No canal Se você É claro Gostou desse vídeo Quer ver mais vídeos Aqui no canal Né Deixa aqui abaixo No campo dos comentários E também Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Com um amigo Que também gosta De curtir os vídeos De busão Top pra caramba Gosta de ver E relembrar Como que eram os ônibus Do Rio de Janeiro Tem muita empresa bacana Muita empresa interessante Que marcou gerações Que eu quero trazer aqui pra vocês Mas isso aí Vai depender de vocês Deixando o like Deixando o seu gostei E também se inscrevendo no canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau